Atende pelo nome popular de gafanhoto, o migratório sul-americano ameaça a vinda da Argentina. O monitoramento indica que a espécie tem hábito coletivo e massas migratórias. A preocupação deve-se ao fato de que se alimenta de vegetais com potencial de dano muito grande a lavouras e pastagens. Os gafanhotos vão consumir tanto plantas nativas quanto cultivadas. E eles são realmente muito vorazes, a capacidade de dano dele na vegetação natural ou na vegetação cultivada é enorme. Mas, ainda assim, ele precisa ser bem monitorado porque isso é uma questão circunstancial. Não dá para generalizar, colocar todo mundo em alerta. A preocupação é que hoje esse processo tem que ser monitorado. O que está fazendo isso? O Ministério da Agricultura, a EMATER e diversos outros órgãos estão fazendo hoje um controle sobre a prospecção, sobre o direcionamento da nuvem. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do governo da Argentina, a tendência é que a nuvem se desloque para o sul em direção à província argentina, de entre rios e não para leste rumo ao Brasil. No começo da noite de terça-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, considerando a proximidade com a região fronteiriça do Brasil, emitiu alerta para as superintendências federais de agricultura para os órgãos estaduais de defesa agropecuária tomarem as medidas cabíveis de monitoramento e orientação aos agricultores da região. Em especial no Rio Grande do Sul, para a adoção eventual de medidas de controle da praga, caso esta nuvem ingresse em território brasileiro. Para que essa nuvem de gafanhotos atinja o estado do Rio Grande do Sul, precisa de uma série de fatores climáticos, principalmente a direção dos ventos. Por isso que junto com o Ministério da Agricultura e também com outros órgãos do governo do estado e também do governo federal, estamos fazendo um monitoramento climático, mas também estamos trabalhando um plano de contingência para que, se acaso, essa nuvem atingir o estado do Rio Grande do Sul, a gente efetue uma contingência e amenize o máximo possível os prejuízos para a agricultura gaúcha. Com isso, já deslocamos servidores da defesa vegetal já para algumas prováveis regiões para falar com produtores, sindicatos rurais e também administrações municipais para fazer todo esse monitoramento e também, junto com os servidores do Ministério da Agricultura, a gente monitorar e ficar atento para, se acaso, essa nuvem se aproximar do Rio Grande do Sul, nós fazermos uma contingência mais rápida possível. A extensão da nuvem detectada pode chegar a 10 quilômetros. Tempo frio e chuvoso é aguardado pelas autoridades para frear o avanço dos gafanhotos. Os gafanhotos, de maneira geral, são espécies que se desenvolvem muito bem em clima quente e seco e precisa ter um fator que propicie, além da agregação deles, propicia a dispersão. E esse é o fator de dispersão, em muitos casos, ele é impulsionado pelo vento. Então, dizer assim, o tamanho da nuvem hoje, ela é variável, porque ela pode ser um corredor de 10 quilômetros de comprimento, mas, se condições de vento forem mais favoráveis, ela poderá se adensar, ficar no comprimento maior, mas ter uma quantidade maior de números de indivíduos por quilômetro quadrado. Na realidade, o que nós tivemos até agora, aí dentro, é uma dispersão condicionada por fatores climáticos. Como é que isso aconteceu ao longo desses últimos meses? As condições de calor, de baixa umidade, alinhadas à falta de predação, que é um fatores importantíssimos para que haja... A presença dos predadores é fundamental para que haja um controle biológico dessas populações. E, a partir daí, a gente percebe que há uma condição bem específica para que essa população possa se expandir. Por mais de uma década, especialistas observam o crescimento da população de gafanhotos entre o Paraguai e a Bolívia. Advertiam que um dia, sob condições favoráveis, migrariam para o sul. Foi o que se viu agora com uma estiagem histórica e tempo quente. Pragas de gafanhotos não são novidade na história da Argentina nem do Brasil. Um breve resgate nos documentos do Arquivo Histórico de Cachora do Sul revelam isso. As autoridades da época empregavam todos os esforços para vencer as pragas de gafanhotos, devastadoras das lavouras e da economia dos municípios. E hoje, a aviação agrícola seria capaz de lutar contra os famintos? Na verdade, a nuvem de gafanhotos é fruto de um processo de desequilíbrio. E hoje a condição de controle só agroquímico, através da pulverização de agrotóxicos em cima dessa nuvem, além de não ser tão eficiente assim, porque senão já teria sido adotada bem na origem do processo, ela precisa ter um controle muito grande sobre o risco de que nós estamos, daqui a pouco, contaminando grande parte, uma parte expressiva da fauna absolutamente necessária para o bom desenvolvimento das plantas, em qualquer uma circunstância, seja nativas ou plantas cultivadas. Então, é preciso que se faça um monitoramento e um controle para ter um processo de equilíbrio. Em último recurso, o uso de agrotóxicos seria recomendável para determinadas situações muito pontuais. Mas, mesmo assim, a toalha de forma preventiva não é muito fácil. Primeiro, ninguém adivinha o sentido real da nuvem. Essa nuvem tem um direcionamento que não é padronizado. Esse direcionamento é condicionado por pequenas movimentações na direção do vento, faz com que ela caminhe em direção a um lado ou ao outro. Então, o uso do agrotóxicos de forma preventiva é totalmente desnecessário, porque nós estaríamos combatendo muito mais insetos e benéficos para o ecossistema do que estaríamos, de fato, fazendo a prevenção da nuvem. Obrigado.